Mas igrejas que têm qualidade, elas vão trazer uma palavra que é respectiva àquilo que você precisa ouvir. E, às vezes, o que você precisa ouvir não é aquilo que você quer ouvir. Ei, pessoal! Aqui é o Gustavo Negreiro, sou psicanalista, sou coaching. E hoje eu vou falar sobre um tema que é um pouquinho sério. Na verdade, ele me foi sugerido lá no Gmail e ele é sobre pessoas que abandonam Deus por causa de coisas que aconteceram na igreja. Isso é uma situação bem delicada, porque, na verdade, há uma distorção de conceito e imagem. A igreja tem um propósito de apoio emocional e apoio espiritual. E, obviamente, existem vários tipos de ministérios, vários tipos de denominações. E existem aquelas igrejas que não têm qualidade, não têm conteúdo. Você pode fazer uma análise, porque a igreja que não tem qualidade, ela vai ter entretenimento. Ela vai preencher o culto, o evento, as programações dela com aquelas coisas que não têm nada a ver, sabe? Às vezes você olha e fala, nossa, isso aqui, o que está fazendo aqui dentro? É isso. Mas igrejas que têm qualidade, elas vão trazer uma palavra que é respectiva àquilo que você precisa ouvir. E, às vezes, o que você precisa ouvir não é aquilo que você quer ouvir. Não são palavras boas, mas são palavras que promovem mudança, que promovem arrependimento. Palavras que trazem você a uma disponibilidade de um processo de confissão. E tem muita gente que alega. Eu já ouvi muitas coisas. Ah, eu larguei a igreja, eu larguei tal, nunca mais o povo vai na igreja porque aconteceu aquilo, eu vi aquilo outro. Igreja nenhuma é perfeita, tá? Você pode mudar de ministério, você pode mudar de igreja quando você identifica o pecado. Ninguém é obrigado a tolerar pecado, porque o pecado do outro, quando você convive com ele, ele também vai te prejudicar. Só que o que acontece? Os erros, eles acontecem, eles são normais. Toda igreja tem erro, porque ela é composta por pessoas. Ou você acha que aquele culto que não tinha ninguém, só você, foi tudo perfeito. Não, você estava lá dentro. Você foi um erro ali dentro. O erro, no sentido que eu falo, das contaminações que tem no nosso coração. E as pessoas, elas tentam trazer um conceito culpando Deus. Quando você tem compromisso com Cristo, quando você tem compromisso com a palavra de Deus, você não tem compromisso com a religião. Você tem compromisso com tudo aquilo que ele tem a te oferecer. Então, não é o que aconteceu ou deixou de acontecer que vai te fazer abandonar tudo e jogar para o alto. Porque as pessoas, elas têm facilidade de abandonar a sua igreja. Ela está sendo perseguida no trabalho, ela não vai embora do trabalho. Ela não gostou de alguma coisa no mercado, ela não abandonou o mercado. Quando os shoppings começaram a cobrar estacionamento, todo mundo achou um absurdo, mas todo mundo continuou indo nos shoppings. Então, as coisas, a gente avalia muito. Eu entendo que é um processo de que a gente vê, ah, o trabalho é uma necessidade, o mercado é uma necessidade, mas a igreja também é uma necessidade. Eu ouço muitos argumentos do tipo, não, eu não vou na igreja porque eu sou bom o suficiente para ficar em casa. Eu vou falar assim, o que eu penso a respeito disso é o seguinte, é o que está na Bíblia. Você ficar em casa é muito cômodo, porque em casa você faz o que você quer e você não é cobrado por isso. Você não tem palavra, porque a palavra que vem da igreja, ela é para confrontar o seu pecado. Então, como você está em casa, você não tem ninguém que te confronte. Você vai fazer o que você quer, na hora que você quer e vai ficar tudo bem. E isso é uma desculpa que ela não dá para ser levada a longo prazo. É uma coisa que você precisa reavaliar hoje. O seu compromisso era o quê? Era com o templo em si ou é com Deus que você acredita servir? A partir desse processo, não use as pessoas como reflexo, não use as pessoas como um espelho daquilo que você acha que deve seguir e daquilo que você deve desistir. Você tem que procurar fazer aquilo que é independente do que os outros são. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, aumenta aqui embaixo. Você pode me deixar sugestão para outros temas que você gostaria que eu comentasse aqui. Compartilha, curte, passa para o seu amigo esse vídeo porque eu tenho certeza que sempre tem alguém que precisa ouvir essa mensagem. Eu estou aqui para te ajudar. Até a próxima!